Olá, vamos falar agora nesse assunto? Vamos abordar o funcionamento da conversão analógica digital feito pelo Arduino Nano. Eu gostaria de começar esse bate-papo com vocês lembrando da seguinte coisa, o universo em toda a nossa volta ele é analógico, sabe o que significa isto? Que ele é composto por sinais contínuos ao longo do tempo. Este é um mundo analógico. Porém, dentro do universo computacional, os sinais devem ser produzidos de forma digital, binária. Binário significa que eu vou pegar uma informação e vou desmontá-la em pequenos pacotes. Então, vamos aos fatos. Sensores, medidores, sinais dos mais diversos elementos como... porque veja, sensores medem grandezas físicas, temperatura, pressão, velocidade, deslocamento, compressão, entre muitas outras. E todos esses sinais são analógicos. Mas o computador trabalha no mundo binário. Então, é preciso passar esses sinais elétricos analógicos, convertê-lo para um modo digital para que eu possa processar estas informações. Este vai ser o tratamento que nós daremos. Afinal, o que é conversão analógica digital? Bem, o processo começa aqui. Nós temos aqui um sinal. Ele é contínuo ao longo do tempo. Inclusive, dá para ver neste sinal que ele tem uma parte que é negativa. Isto é o sinal analógico. Eu tenho que transformar isso daqui em uma sequência binária. É isto que nós vamos mostrar como é que se faz. Em primeiro lugar, eu preciso fazer amostragens. Sabe o que significa isto? Que eu preciso fazer leituras da amplitude periódica deste sinal, ou seja, preciso tornar o tempo da leitura sistemático. Se fosse só isto, já seria um pequeno problema, porque se eu faço uma leitura aqui, e aleatoriamente eu faço uma leitura aqui, eu diria que não houve alteração do sinal, porque não houve mudança de amplitude. Então, é preciso ter esta sistematização para a coleta de amostras ao longo de toda a curva do sinal analógico. Nykst é um estudioso muito importante para nós, porque ele introduziu um conceito sobre este processo muito interessante. De acordo com o teorema de Nykst, a melhor frequência para a varredura é aquela que considera pelo menos o dobro da maior frequência de sinal a ser amostrado. Então, se este sinal tiver alguns picos ao longo do sinal, e se porventura esses picos tiverem uma determinada frequência, a única garantia que eu tenho de poder ler esses picos, seria aplicando leituras sistemáticas com o dobro dessa frequência, mesmo que o sinal ao longo de toda a trajetória, não apresente tantos valores. Tudo bem? Então, o tempo de coletar as amostras é muito importante. Então, o período da amostragem é fundamental. Daqui, o sinal passa para um novo patamar. Cada amostra é convertida para uma barra de amplitude. Isto aqui é o que nós chamamos do sinal PAN. Pulse Amplitude Modulation. Então, aqui nós temos os valores em amplitude das amostras feitas periodicamente. Este sinal vai seguir por um processo e virá a se tornar um conjunto binário. Vamos ver com um pouco mais de detalhes. Então, eu tenho aqui o sinal contínuo. Ele é convertido em amostras e agora eu preciso quantizar. Na área da telefonia, isto aqui vai passar por um processo conhecido como PCM. Pulse Code Modulation. Mas, na conversão digital, é simplesmente uma quantização. Então, vamos considerar o seguinte. Eu posso ler quaisquer destes valores e convertê-lo para o seu equivalente de faixa com 3 bits. Então, cada barra vai produzir um conjunto binário de 3 bits. Aqui no nosso exemplo. Já vamos ver com mais detalhes. Na verdade, pessoal, trabalhar com Arduino é muito interessante. Porque quanto mais bits, melhor a qualidade do sinal. E o Arduino trabalha com 10 bits, o que é muito bom. Vamos ver como isso funciona. Então, eu vou pegar o pan e vou dizer, bom, eu tenho que converter essas amplitudes para o seu equivalente binário. Como que eu procedo isso? Bom, o exemplo que eu vou fazer, eu vou usar 3 bits, para você poder perceber notoriamente como é que as coisas rodam. Observe. Primeiro, nós criamos os níveis. Se eu vou trabalhar com 3 bits, só dá para ter 8 níveis. Agora, cada barra, e você pode observar algumas aqui. Eu vou começar por esta aqui, tudo bem? Veja. Ela está na faixa 101. Então, ela vai ser, esta barra será convertida para 101. Esta barrinha, esta barrinha, esta, esta, esta e esta, para 111. Vamos ver. Algumas, né? Então, olha lá. Esta vai ser 101 também. Estas 3 serão 111, assim como aquelas 5 ali ao lado. Estão mostrando que você vai encontrar várias delas, que nem, por exemplo, esta, esta e esta. Todas elas são 101. Vamos continuar. Bom, aqui você já percebeu que estas duas vão ganhar o mesmo valor, mas esta está no limite inferior do 110. E esta está no limite superior. Olhando apenas o desenho aqui, eu já me sentiria incomodado de perceber que nós temos uma distância muito longa entre um e outro. Mas eles receberão o mesmo código. Isso se deve ao número reduzido de bits. No Arduino, já não tenho tantos problemas. São 1024 níveis. Eu vou pegar este espaço aqui e vou dividir em 1024 níveis. Serão 10 bits para cada um deles. Isso vai produzir uma sequência binária que deverá sofrer uma recuperação posterior. Aqui eu vou fazer como eu recupero. O que é que eu leio naquela sequência binária? Então, observe que interessante. Está vendo este aqui? É no nível 101. Está vendo estes dois daqui? É 110. Está vendo estes próximos cinco? Todos eles serão lidos como 111. Então, é isto que eu consigo resgatar a partir da sequência binária. Observe que aqui ficou um terror. Estes cinco daqui possuem o mesmo nível. Veja só. Se eu fosse fazer a reconstituição do sinal, eu teria esta linha vermelha. Mas aqui não acaba o conjunto ainda. Observe só. Levando-se em consideração que este aqui é o sinal original, de onde originaram as barras do pan, como que ficaria o nosso sinal recuperado, se eu pudesse comparar com o original. Então, observe só. Note. Há uma certa semelhança, é evidente. Mas aí você já começa a perceber uma diferença muito grande. Aqui, por exemplo, ele formou um patamar com cinco leituras. Mas eles não são o mesmo valor. Mas eu não tenho resolução suficiente para separar estes cinco. Isso faz com que eles produzam esta curva. Eu comecei a deformar. E tem mais. Aqui ainda consegui uma boa frequência de conversão. Se eu tivesse feito leituras mais espaçadas, então seria uma tragédia. Ele nem se pareceria com o sinal original. Tudo bem? Então, vamos em frente. Como que funciona este mecanismo tão interessante dentro do microcontrolador? É assim. Esta é a arquitetura fundamental dele. Ele é composto por alguns registros internos ao microcontrolador que especificam como será feita a conversão. Primeiro, o Nano, o Uno e o Micro são três placas da plataforma Arduino que se utilizam do mesmo microcontrolador que é o Atmega 328P. Este microcontrolador possui oito entradas analógicas que podem ser feitas com versão analógica para digital. A seleção desses oito elementos é feita através de um registro chamado ADMUCS não é conhecido, é o nome dele. Ele tem quatro bits e através desses quatro bits eu posso selecionar isso aqui. Professor, mas com quatro bits dá bem mais do que isso. Sim, eu sei. Na realidade, a maioria dos fabricantes sempre reserva alguma coisa. Isto acontece aqui embaixo também. Eu posso selecionar o valor da referência na verdade com dois bits o REFS1 e o REFS0 que também estão no ADMUCS. Qual vai ser a referência para a conversão? Porque ao você fazer uma conversão de analógico para digital você precisa fornecer um valor digital de referência. Então, ele pode ser em relação ao terra à alimentação ao valor de referência porque existe um PIN exclusivo para isto ele é o ARF como está mencionado aqui e aqui nós temos um que é reservado no próprio datasheet está escrito reservado. Tudo bem? Outra coisa não existem registros internos de qualquer tamanho eles têm um tamanho bem padronizado. aqui em particular neste caso nós temos dois sempre serão de 8 mas como que eu vou conseguir obter 10 bits com 8? É óbvio não dá então eu preciso juntar dois registros de 8 formando um conjunto de 16 bits e o número convertido vai ser guardado aqui de duas formas possíveis e programáveis é configurável tudo bem? você pode colocar os 8 bits assim os 8 maiores aqui e os 2 menores aqui formando 10 ou os 8 menores aqui e os 2 mais altos aqui formando 10 também então nós fazemos a organização à direita ou à esquerda right ou left com relação a conversão selecionada por que que é assim? porque eu não tenho 10 equipamentos internos de conversão eu tenho um único conversor analógico digital de 10 bits eu apenas seleciono qual vai ser a entrada que vai ser convertida e qual vai ser a referência para a conversão então eu tenho controle sobre estes elementos aqui listados vamos ver como funciona é bem interessante esse mecanismo olha só que legal eu tenho aqui aquele sinal originalmente aquele mesmo sinal que a gente tinha pensado então eu vou pegar esse sinal vou equalizar porque muitas vezes o sinal vem com ruídos e quando você tem ele não tem a capacidade interna de filtrar o nível elétrico que você está acompanhando então eu preciso passar por um equalizador como fazer isso consta no datasheet também isto aqui pessoal é relativo dependendo do que você está lendo é óbvio que você pode entrar com o sinal direto mas vamos ver o que acontece com esse sinal que eu queria converter eu tenho que colocar ele no chip como que eu faço isto? então está aqui o circuito integrado aqui está uma entrada analógica aqui está o conversor aqui está o resultado da conversão com 10 bits como que ele procede? muito bem vamos lá num primeiro momento eu vou fechar uma chave aqui permitindo que o nível da amostragem seja qual o valor que esteja naquele instante carregue um capacitor interno então esse sinal vai do mínimo ao máximo vai do mínimo ao máximo do capacitor tudo bem? você carrega esse capacitor aí o que acontece no instante seguinte você vai fazer o seguinte eu já volto a falar esse detalhe para a gente fazer uma sequência completa no instante seguinte você abre essa chave então por um determinado tempo eu não estou olhando lembra que você fazia uma amostragem levava um determinado tempo você fazia outra amostragem levava um determinado tempo você fazia outra amostragem então neste intervalo eu abro a chave do sinal externo e descarrego o valor do capacitor lido para o conversor analógico digital aí o que ele vai proceder? aqui é que estava aquele item que eu havia falado quando a chave está fechada ok eu estou explicando aqui que eu gastei um determinado tempo que é o chamado acquisition time nesse instante eu estou apenas carregando o capacitor esta curva aqui é a curva de carga do capacitor a partir do momento que você abre a chave eu estou considerando que o capacitor carregou ao máximo o máximo que eu digo é do valor da entrada tudo bem? aí o que ele faz? ele descarrega aqui então o capacitor vai descarregar lembre-se que para um capacitor a carga carrega muito mais lentamente do que descarrega tá ok? então eu preciso de um tempo de aquisição e vou ter que precisar de um tempo de conversão e os dois tempos juntos não podem exceder aquele intervalo de next isto causaria distorção na interpretação do resultado em seguida o que vai acontecer é muito interessante serão gerados internamente dez impulsos na verdade doze porque você tem um start bit um stop bit e você faz dez leituras cada leitura vai corresponder a um bit do nível do elétrico do sinal deste sinal que eu estou olhando isto aqui vai permitir que eu crie um código tá ok? de doze bits sendo que dez são de dado o valor convertido tá ok? eu quero que você se lembre que isso aqui ele vai declinando lentamente então ele vai convertendo para bits zeros e uns e eu consigo montar o equivalente daquele valor de tensão analógica para um valor binário de dez bits é desta maneira que ele procede aqui o que chama mais a atenção são esses itens quando a chave está fechada que é esta daqui o dado carrega o capacitor até o valor do sinal da entrada depois disso ele abre eu descarrego e faço a conversão então vou gastar um tempo na conversão vou gastar um tempo na aquisição e depois que eu fizer a devida conversão eu ainda tenho que passar por um outro processo é a da limpeza porque para esse processo foi usado um capacitor para este processo foi utilizado um amplificador operacional e esses elementos precisam de um tempo para estabilizar então se você fizer uma leitura logo em seguida da outra provavelmente você vai ter distorção dos dados convertidos o processo de conversão digital perdão de analógico para digital é um processo bastante complexo se você pensar desta forma precisa ser muito cuidadoso você tem que fazer alguns testes para identificar quais são as características mais importantes que você deve tomar cuidado ok depois que ele passou mais um tempo de limpeza eu volto a fechar aquisito mais um dado abro e repito o procedimento cada vez que eu faço isso eu gero 12 bits que serão depois veja o start bit e o stop bit são só para referência interna eles são descartados depois do processo o que importa são os 10 bits internos só que isto aqui dura um tempo o tempo de aquisição é este aqui e o tempo de conversão de dado o TAD este período que você vê em cada um desses caras aqui é um TAD de qualquer forma eu gasto 12 tempos de aquisição no processo de conversão tudo bem é que eu confundo TAD com aquisição digital e não é isto é um tempo de conversão eu tenho um timer interno que gera este sinal associado ao canal de conversão analógico digital e converte isto aqui para um conjunto binário que vai ser guardado no registrador ADC este registrador é composto de dois registros eu tenho o ADCL e o ADCH porque eu tenho 16 bits dos quais vou usar apenas 10 feito isto você já tem uma visão mais simples agora vamos a uma visão macro externa onde nós temos aqui os canais em vermelho e os canais analógicos são como eu falei oito canais analógicos e mais aquela referência para o processo de conversão analógico para digital são oito os canais do A0 até o A7 como que eu trato os dados bom existem alguns problemas estatísticos se você fizer apenas uma leitura para cada valor provavelmente vai haver variação em alguns bits principalmente nos bits mais altos isto faz com que os dados distorçam tecnicamente se sugere o que que quando você vai fazer uma conversão analógica digital confiável você faça pelo menos pelo menos eu já vi projetos onde se usa 100 leituras é assim eu faço a conversão faço de novo faço outra vez 100 vezes e trabalho com a média isto vai me produzir dados extremamente estáveis e confiáveis então eu faço assim primeiro o valor convertido eu carrego essa variável que eu criei chamada valor convertido com 0 é onde eu começo as amostragens aí eu vou entrar em um laço esse laço aqui tem bastante coisa interessante olha aqui por exemplo eu vou fazer um contador de 0 a 9 vou fazer 10 conversões o que que eu faço o valor convertido vai ser igual ao que tem no valor convertido e eu comecei com 0 mais o valor que foi convertido do sinal analógico dá um tempo este tempo é muito importante porque este tempo aqui está associado principalmente aquela questão de limpeza e estabilidade dos componentes internos e tem mais em projetos muito sofisticados requer inclusive que você faça uma consideração sobre variação térmica do processo a temperatura precisa ser revalidada então aqui eu vou acumular as conversões desta forma aqui é o comando para conversão então você veja a ponto de programação é bastante interessante porque salvo algumas considerações mais detalhadas cabíveis apenas em projetos mais sofisticados aqui o que se faz é o seguinte o comando que converte é isso aqui é um analog reading e um pino analógico isto significa que você estaria usando um conversor analógico digital interno aqui é para estabilidade depois que eu termino de fazer 10 conversões do mesmo valor então jogo o valor convertido dividido por 10 no valor médio é a soma de todos dividido pelo número de amostras que é 10 em seguida o que eu faço é o seguinte eu vou pegar esse valor médio e vou transportá-lo para a minha realidade muito bom aqui você se assusta quando eu olho isso aqui o que significa tudo isto aqui por isso pessoal para não jogar isso na sua mão eu resolvi fazer esta apresentação daqui eu já vou explicar detalhadamente cada um desses itens ok aquele valor médio que é a média de 10 conversões agora precisa ser transportado para um valor real eu vou explicar nós podemos obter de um conversor analógico digital qualquer valor inteiro entre 0 e 1023 1023 então se você estiver medindo temperatura ele vai voltar um valor entre 0 e 1023 se você estiver medindo pressão ele vai voltar um valor entre 0 e 1023 por que que é assim? porque o conversor sempre retorna um valor inteiro entre 0 e 1023 é assim que ele faz agora eu tenho que obter o valor real por exemplo se você me mandou 780 tudo bem esse é o resultado do conversor mas o que significa isso em relação ao processo que está sendo avaliado esse exemplo é bastante elucidativo vamos em frente isso aqui na verdade vem de uma regra de 3 bastante simples por que? vamos considerar que nós estamos medindo temperatura tá ok? então a máxima temperatura que eu vou poder receber do meu sensor é 5 volts quando estiver vindo 5 volts do meu sensor significa que a temperatura que está sendo lida no processo é 100 graus celsius e ele vai me devolver 1023 então a pergunta é em qualquer leitura o valor da conversão que na realidade é o valor médio corresponde a que temperatura em volt ele vai me calcular aqui em volt tá ok? eu quero considerar 5 volts a máxima temperatura então eu quero saber de 0 a 5 volts o que é que está vindo do meu conversor aí eu faço uma coisa bem simples eu pego 1023 multiplicado pela temperatura em volt é igual ao valor médio vezes 5 então a temperatura em volt vai ser o valor médio das conversões multiplicado por 5 dividido por 1023 finalmente chegamos a realidade eu preciso pegar o valor deste da temperatura em volt vou multiplicar por 100 mas quem é este 100? é este cara aqui por que? porque agora eu preciso saber esse é o problema maior eu tenho que saber o seguinte a temperatura real quer dizer quando você converteu todos estes cálculos você estava trabalhando com a tensão por que? porque na entrada analógica do microcontrolador o que está vindo para mim não é a temperatura ele não consegue ler grandeza física existe um sensor que está na verdade fazendo o papel de um transdutor e ele está lendo a temperatura em grau celsius mas ele está me enviando o equivalente em volt de 0 a 5 o que eu faço é que o meu microcontrolador sempre vai fazer esta conversão considerando o valor de volt então eu vou calcular quantos volts está vindo na entrada analógica que equivale a entrada do sensor que está lá fora aí para saber a temperatura de verdade eu pego a temperatura convertida em volt e multiplico por 100 porque no caso aqui o meu processo está trabalhando 5 volts 100 graus celsius mas se você olhar aqui em cima eu fiz uma coisa interessante eu dividi 5 por 1023 ponto por que que está esse ponto ali então agora eu preciso fazer um comentário aqui é um problema com c para quem conhece alguma coisa de linguagem c vai entender isso aqui na primeira passada mas para quem nunca viu isso aqui soa estranho eu vou justificar para você na linguagem c quando você divide um número inteiro por outro número inteiro por exemplo se não houvesse o ponto aqui eu estaria dividindo 5 por 1023 então só que na linguagem c a divisão de um inteiro por um inteiro resulta num valor inteiro você olha para mim e diz mas isso é ridículo não é uma característica da linguagem c então mesmo que o valor médio seja uma grandeza de ponto flutuante ok ele não vai te permitir obter um valor quebrado então nós usamos um artifício ao invés de dividir um inteiro por um inteiro eu divido 5 por 1023 ponto na leitura técnica quando você quer digitar 0,5 você não precisa digitar 0,5 na sua calculadora se você digitar ponto 5 a calculadora entende 0,5 aqui ocorre o mesmo fenômeno quando eu estou dividindo 5 por 1023 pontos ele está entendendo assim estou dividindo 5 por 1023 vírgula 1023 vírgula zero opa mas 1023 vírgula zero não é um número inteiro ele tem o ponto decimal então isto aqui é um número quebrado ah entendi então não é um inteiro por um inteiro vai ser a divisão de um inteiro por um número quebrado e o resultado vai ser correto mas se você duvida faça a experiência tire o ponto e observe como é que fica o sistema a experiência é a melhor coisa do mundo isso aqui força a divisão completa real vem os quebrados se você dividir 5 por 1023 ele te volta zero se você dividir 5 por 1023 pontos não vai voltar zero aqui um pequeno comentário não tem tanta precisão isso aqui foi extraído de um exemplo que eu preparei na conversão analógica digital da família PIC porque lá eu tenho uma equação que me permite estimar o tempo da conversão posso tomar como base numa pressuposição de que uma conversão completa trabalhando com 8 megahertz geraria um sinal de 58.45 microsegundos é o tempo completo para fazer uma conversão ok isso aqui inclui variação da temperatura limpeza do capacitor reajuste do amplificador operacional usado no comparador para que finalmente você tenha um valor convertido por isso que eu coloquei um asterisco aqui isso aqui foi retirado de um cálculo de outra aplicação que eu desenvolvi para fazer uma montagem eu preciso ter um equipamento para fazer essa função e aqui eu vou propor este esquema elétrico nós vamos ter aqui o LM35 que é um sensor de temperatura ele permite de menos 55 acho que até 180 graus agora não me recordo mas qualquer valor nesta faixa ele vai me devolver um valor de 0 a 5 é uma característica deste sensor existe claro que existem outros por exemplo você pode usar o PTC pode usar o NTC e essa família LM35 esse aqui é o mais popular na realidade senhores existe uma infinidade de sensores de temperatura só que todos eles devolvem para o processador um valor de tensão geralmente de 0 a 5 equivalente ao que ele leu em temperatura então aqui eu tenho um sensor de temperatura conectado na entrada analógica zero e aqui eu tenho um display de cristal líquido que vai me mostrar o valor convertido então aqui eu vou poder mostrar o resultado em grau Celsius e o programa que nós vamos usar para isto é este aqui vamos conversar rapidamente sobre ele bom ele se chama D0.i é o primeiro eu ponho a data em que ele foi feito eu ponho o nome do autor isso aqui é um cabeçalho ele começa em barra asterisco e vem até aqui embaixo asterisco barra tudo o que você escrever aqui é comentário aqui eu estou explicando que vou usar o conversor analógico o display de LCD estou explicando que eu vou medir temperaturas de 0 a 100 graus estou explicando quem que eu vou utilizar do Arduino é o A0 aqui são os pinos do LCD então eu preciso conectar isso então por exemplo o pino D4 do display de cristal líquido vai ser conectado no pino digital 4 e assim por diante o display de cristal líquido como a gente já viu numa outra oportunidade ele tem 4 bits de referência e ele tem um controle de habilitação de entrada e saída de dados aqui determina se é entrada ou saída e este daqui é para dizer se o que você está enviando é um controle para o LCD ou se é um dado que deve ser colocado no display programado muito bom aqui nós temos também alguma característica rápida sobre o LM35 uma coisa interessante que pelo encapsulamento dele ele se parece muito com um transistor por exemplo um BC547 então pelo encapsulamento você não sabe o que tem dentro de um dispositivo você efetivamente precisa medir ele ou ler o código dele então nós vamos colocar no pino um deles 5V no pino central nós vamos colocar V0 e nesse V0 que eu digo é este aqui é a entrada analógica digital A0 é para lá que esse pino vai então terra no pino VCC no outro e este outro vai no microcontrolador vamos olhar aqui agora preciso incluir a biblioteca de cristal líquido aqui cuidado pessoal esta palavra que estou apresentando aqui também faz parte do processo educacional não é aliás é alias alias é um termo técnico que é o chamado batismo para alguma coisa então por exemplo aqui eu vou dar um exemplo perfeito para vocês entenderem ao invés de eu tratar o pino A0 por A0 porque eu tenho A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 então uma maneira muito legal de você trabalhar como é que eu vou dizer em programação sem precisar usar valores sofisticados estou chamando que o pino analógico é a mesma coisa que A0 eu só tenho um pino analógico nesse projeto não sei se você lembra mas é o pino que vem do sensor de temperatura estou batizando RS com 5 EN com 4 D4 com 0 D5 com 1 D6 com 2 D7 com 3 porque estes daqui para frente por exemplo quando eu for iniciar por exemplo o cristal líquido eu não preciso escrever pino 5 aqui pino 4 aqui não eu utilizo o nome deles então aqui vai ser o EN quer dizer conforme o valor que eu coloco aqui então eu posso mudar isso aqui qual é a vantagem? se eu tivesse que mudar a conexão do display de cristal líquido eu só teria que colocar para ele aqui informando onde é que essas coisas estão e mandar compilar de novo isso facilita horrores aqui uma vez inicializado criei uma variável com o valor convertido uma variável com o valor médio e aqui nós estamos no setup em particular não tem nada para fazer o display de cristal líquido já informei para ele onde é que estão os terminais aqui eu vou dizer que é um display de 16 colunas por duas linhas e nós vamos escrever conversor AD como eu não estou especificando em qual linha e coluna eu vou pôr quando você inicializa o display de cristal líquido ele aponta para a primeira linha que por coincidência é linha 0 não é linha 1 ele tem linha 0 e linha 1 e ele está colocando na coluna 0 e lá ele escreve esta mensagem vou precisar de uma variável para a contagem e aqui o processo todinho que é o programa inteiro no loop eu vou fazer o seguinte olha lá o valor convertido começa com 0 eu vou fazer 10 conversões exatamente como eu estava fazendo na explicação depois eu pego o valor médio divido por 10 faço a divisão de 5 volts por 1023 pontos só que aqui eu vou usar a temperatura de 100 graus está vendo então 5 volts é 100 graus aqui eu fiz a conversão do valor real da temperatura eu tinha o valor em tensão aqui estou tendo obtendo o valor em temperatura posicionei o cursor na linha 1 que é a segunda linha ele tem linha 0 e linha 1 então estou colocando aqui está vendo set cursor depois eu vou colocar aqui de novo eu não sei porque eu fiz exatamente isso aqui porque se eu não estou escrevendo nada esse comando se sobrepõe a este isso aqui eu poderia ou tirar este ou tirar este sempre que eu olho encontro alguma coisa diferente aí eu envio olha como é que se faz para escrever no display print o valor médio o valor médio está aqui e no valor médio agora já está a temperatura em graus celsius depois eu ainda escrevo bolinha c na tela vai estar escrito 25,6 graus celsius aí eu dou um tempo eu já fiz 10 conversões com intervalo de 20 dou um tempo porque o que acontece pessoal o processador é muito rápido nós estamos trabalhando com 16 megahertz isso vai fazer com que as conversões sejam muito rápidas e se você fizer muitas conversões a tela não vai parar então eu preciso dar um tempo para que a tela estabilize a tela do lcd senão você não vai ver nada ele vai ficar se mexendo aí eu volto e repito o processo ele só faz isso lê, converte, apresenta espera lê, converte, apresenta espera lê, converte, apresenta espera muito obrigado pessoal pela sua atenção a gente se vê até a próxima tchau